O News começa agora trazendo na bagagem uma carga extra de novidades do mundo dos esportes de ação. Neste final de semana, a cidade mineira de Araxá se transformou mais uma vez num grande centro de bikers de todo o país. Numa paisagem natural privilegiada, a Copa Internacional de Mountain Bike realizou a primeira prova do ano. A nossa equipe esteve lá, é claro, para registrar os melhores momentos desta batalha. A nata do Mountain Bike Nacional se reuniu no último domingo na cidade mineira de Araxá, que já tem tradição em receber eventos importantes do mundo das bicicletas. Como o único turno no Brasil que conta pontos para o ranking mundial, a Copa Internacional de Mountain Bike abriu a temporada com disputas eletrizantes da categoria Elite. No masculino, a prova do grau de dificuldade dessa competição foi mostrada numa batalha intensa entre Rubens Donizete, Henrique Avancini, Edivando Souza Cruz e Ricardo Pichayde. Mas no final, depois de uma atuação bastante consistente, quem cruzou a linha de chegada em primeiro foi Rubinho, que venceu mesmo sofrendo câimbras nas duas pernas. O pódio ficou completo com Edivando, que ficou em segundo, e pelo terceiro colocado o Sherman de Paiva. Entre as mulheres da elite, teve campeã nova na Copa Internacional. A candanga Juliana Machado venceu pela primeira vez esse evento, mesmo sem desfrutar do apoio de um patrocinador. A mineira Erika Gramicelli terminou como vice-campeã dessa disputada batalha de cross-country. Continue de olho no News dessa semana para conferir os demais resultados da primeira etapa da Copa Internacional de Mountain Bike.